Foi. Boa noite, gente. Mais uma noite. Mais uma noite da Semana da Computação. Estamos aqui com o professor Fucura, professor Tiago Gabriel. E eles vão falar um pouquinho antes da gente. Pode, professor Fucura. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da Semana da Computação 2020 da Universidade Veiga de Almeida. Agradecemos a participação de todos vocês, a participação dos nossos professores, das nossas queridas e dos nossos queridos estudantes, dos professores convidados, dos palestrantes profissionais de mercado convidados, o professor Tiago, que co-organizou o evento, a Priscila, a Shirley, que está mediando a nossa live de hoje, mediou algumas outras lives ontem também, e também o apoio também das nossas professoras e dos nossos professores. Então, a professora Ana também mediou a live da turna do amanhã. O professor Lemos também fez a mediação. E, além disso, o professor Lemos também foi palestrante, que ministrou uma palestra muito brilhante ontem. E temos também a professora Camila, que está junto com a gente, e que está apoiando a nossa Semana da Computação 2020 da Universidade Veiga de Almeida. E agradecemos também a vocês que estão assistindo às nossas lives, porque nós organizamos e estamos realizando com muita dedicação esse evento para vocês. Então, é importante a participação de cada um de vocês, e vocês que estão participando, convidem mais participantes, porque é um trabalho de muitas equipes envolvidas, inclusive a equipe de comunicação institucional da Universidade Veiga de Almeida, a equipe da diretoria de marketing da Universidade Veiga de Almeida, a diretoria acadêmica, a pró-reitoria de graduação e a reitoria da Universidade Veiga de Almeida. E todas as equipes dos setores da Universidade de Almeida. Então, contamos com vocês, e se vocês souberem de algum colega que não tenha tido a oportunidade de participar da live de hoje, que vocês convidem, né? Os convidados externos também são bem-vindos, que é o evento aberto ao público, tanto estudantes quanto profissionais, assim como estudantes do ensino médio. Então, agradeço a participação de vocês, contamos com a participação de vocês nas próximas lives. Nós vamos ter uma live em cada turno, até sexta-feira, né? A programação está no link, que está publicado no chat, e contamos com vocês, e aproveitem a oportunidade para compartilhar conhecimentos, realizar troca de experiências, e principalmente realizar networking. Hoje a gente vai ter mais uma live com palestrantes ilustres, e as outras lives, assim como as lives que nós já apresentamos, serão sensacionais. Então, não percam. A live de hoje, a gente vai contar com o João Paulo Maida, e também com o Rodrigo Neto, que eles são profissionais da Red Hat, e a Universidade de Veio de Almeida tem uma parceria com a Red Hat Academy, que a gente está capacitando os nossos professores, para depois a gente poder gerar mais oportunidades, como essa live de hoje, para todos vocês. E aqueles que ainda não são estudantes da Universidade de Veio de Almeida, são convidados a conhecer os nossos cursos. Então, obrigado pela presença de vocês, e agora passo a palavra para o Sr. Tiago, para apresentar mais algumas informações adicionais do nosso evento. Obrigado. Galera, então, chega junto aí, porque o tema aí é de suma importância, vai agregar muito na sua vida profissional e pessoal, na sua vida acadêmica também, e pergunta mesmo, deixa essa pergunta no chat, que nós teremos o maior prazer de poder responder. Então, a gente está aí com o nosso parceiro aí, o João, que daqui a pouquinho já estará se apresentando, falando um pouquinho do assunto, e esse é o momento, o momento de você poder tirar dúvida, você poder descobrir novos horizontes, porque o mundo da computação, o mundo da tecnologia está inovando, está avançando, e você precisa acompanhar esse mesmo ritmo, porque senão você vai ficar para trás. Ok? Só deixando alguns lembretes para você, que você pode ter uma lembrança, certo? Dessa live, que é exatamente o certificado de participação. Então, se você desejar, quiser poder obter, vai ser necessário você primeiro fazer a inscrição no link que está disponível aí no chat para você, certo? Você busca o tema dessa live, faz sua inscrição, que ele vai redirecionar você para o Simpla, e próximo do final, durante a live, nós estaremos liberando um formulário de confirmação de registro de presença. Então, você precisa preencher os dois, não adianta preencher somente um. Então, é necessário os dois. Lembrando que, o que você preencher no formulário de registro de presença, o e-mail, principalmente cadastrado ali, precisa ser o mesmo e-mail que você cadastrou ali no Simpla, tá bom? E aí, na semana seguinte, estará sendo liberado o certificado, vai ser enviado pelo seu e-mail, e você vai ter essa lembrança com você. Você, estudante aí nosso, da universidade, que precisa de horas de atividade complementar, é uma oportunidade de você poder somar essas horas aí, complementar essas horas. Claro, que você precisa pegar esse certificado e submeter lá no sistema da aluna, tá bom? Então, sem mais delongas, aproveita aí, curte para geral, ainda dá tempo. Então, passa aí a informação para a galera sua aí, grupos, telegrams, WhatsApp, e chega junto conosco. Priscila. Então, gente, muitas pessoas já conhecem, eu e a Chile, né, por causa da live de ontem, a live da Red Week, mas vamos apresentar de novo. Meu nome é Priscila Pássaro, eu sou aluna de Engenharia da Computação, da Universidade Veiga de Almeida, no sexto período, e participo também da equipe da Red Boni, né, a equipe de robótica da universidade, a equipe de competição, dentro da UvaBots, né, existe a Red Boni, que é a equipe de competição. Agora, temos a Shirley, Shirley se apresenta. E aí, pessoal, tudo bem? Sou a Shirley Leilunes, estou estudante de engenharia de produção aqui da Veiga, sou a superior também, sou participante da Red Boni também, da equipe de robótica, e é isso. Vou falar um pouquinho mais já sobre o palestrante Priscila. Então, galera, vai lá. Ah, claro. Então, gente, eu vou, na verdade, eu não vou falar tanto não, porque eu acho que ele pode explicar muito melhor que vocês, gente, ele é muito divertido. É verdade. A gente conversou um pouco, ele é muito divertido, acho que ele vai ser bem legal, e o nome dele é João Paulo, ele é especialista em computação e nuvem da Red Hat, gente, isso é quase um trava-língua. Então, eu vou chamar ele aqui para ele explicar um pouquinho melhor sobre ele. É um trava-língua, gente, é um trava-língua. Vou chamar ele aqui para ele explicar um pouquinho e depois a gente começa a palestra mesmo. Podem mandar perguntas, tá? Que a gente vai estar aqui olhando as perguntas e no final da palestra dele, nós vamos voltar para a tela e nós vamos fazer as perguntas que vocês fizeram para ele, tá? Então, podem mandar perguntas e mandem bastante perguntas, tá? Então, olá, João, tudo bem? Oi, tudo bem, gente? Obrigado aí, tá? Obrigado aí pela oportunidade. Muito bom. Então, João... Pessoal, aproveita a oportunidade aí para interagir e perguntar. Sempre muito bom. Vocês viram a palestra de ontem. É... Eu só não vou fazer o jabá aqui, mas é muito bom quem fez. Faço aí a palavra de todas as minhas. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer ao espaço que a Veiga de Almeida vem fornecendo a nós, da Red Hat, para estar passando diferentes mensagens, diferentes conhecimentos. Eu acho isso extremamente importante, ainda mais, né, quando a gente está falando de tecnologia. E... É... E obrigado também a você que está me assistindo agora, também assistindo as últimas palestras, né? Aguantei talvez até mais de uma hora eu falando, falando sem parar. Hoje eu prometo que vou falar mais devagar, de uma forma mais pausada. Eu falo muito rápido, tá? E, por favor, assim como a Sheila também disse, mandem perguntas, gente. Manda bastante perguntas, bastante dúvidas, para a gente aprender o máximo aqui, que é o nosso objetivo aqui. Então, vamos lá, pessoal? Bora. Então, é... Você pode falar só... Acho que, gente, eu nem vou... Nem queria para ele se apresentar agora, porque ele vai falar sobre ele. Então... Gente, ele é muito divertido. Vocês vão ver só. Então, vamos começar a palestra. Beleza. Tchau, tchau, pessoal. Até mais tarde. Valeu, valeu, galera. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Beleza, galera. Vamos que vamos. Bem, hoje aqui a gente vai falar um pouco, né? A gente já vem falando sobre... Começamos falando um pouco do Adótimo Academia, o nosso programa, né? Da Red Hat Academy. Aí, depois, falamos de containerização de aplicações, né? E lembrando que o nosso tempo também é sempre curto, e aí acaba que a gente não consegue abordar o tema como um todo, né? Hoje, a gente vai abordar, na verdade, mais um outro aspecto do que é o desenvolvimento de cloud native, né? Que tanto se fala hoje em dia e que acaba que puxam outros assuntos, né? Que puxa o DevOps, que puxa o que... Todo mundo hoje quer falar, né? De micro serviços e por aí vai, né? É aquilo, assim. São diversos aspectos e que se a gente entrar, de fato, né? No detalhe do detalhe do detalhe, serão semanas, se bobear até meses, de discussão, de aprendizado, de trocação de ideia e por aí vai, tá, gente? Então, hoje, a gente vem naquela mesma pegada, né? Dos containers, do Kubernetes, do OpenShift, de tudo isso, mas hoje a gente vai falar de um assunto um pouco mais específico, tá? Que é o CICD, tá? E a gente vai entender o que é o CICD e vai entender como é que esses assuntos das últimas apresentações se relacionam aqui, tá bom? Bem, vamos que vamos. Bem, do que a gente vai falar, né? Qual é a nossa agenda hoje, né? Bem, primeiro eu vou me apresentar, né? Quem diabo é esse cara que está vindo aqui semana sim, semana não, que fala que é da Red Red, que vem falar assuntos diferentes? Quem é ele, né? Vamos conhecer mais um pouco. Vamos contextualizar a nossa apresentação aqui hoje, vamos trazer alguns conceitos e nesse ponto de contextualização, ele é extremamente importante porque ele vai fazer o link com as outras apresentações. Então, já fica um reminder aqui, se você não viu, veja, tá? A gente também vai falar como é que a gente começa com o CICD, a gente vai entender primeiro o que é, né? A gente vai falar de uma... A gente vai trazer uma aplicaçãozinha de exemplo, né? Afinal de contas, a gente está falando aqui de um montão de coisa e não botar a mão na massa é meio que desestimulante, né? E vamos falar de uma arquitetura... Vamos propor uma arquitetura legal, né? Para a gente implementar e vê-la... Na verdade, ela já vai estar implementada, mas a gente vai ver ela funcionando e vamos cortar o papo e o último é... Vamos ver o código mesmo. Bem, quem é esse cara, né? Quem sou eu? Bem, eu sou do Rio, quem já vê as outras apresentações já está careca de ver o mesmo slide, tá? Eu copio e colo mesmo, tá, gente? Eu trabalho com TI desde 2008, eu sempre escrevi no meu blog, que eu acabei tendo que deixar um pouquinho parado, né? Porque eu comecei a escrever meu livro, tá? Para ser lançado aí, infelizmente, não tenho ainda o link aí para fazer o jabá, mas já fica aí o reminder. Eu trabalho na RedHead desde 11 de março de 2019, lá eu trabalho, eu sou Senior Midware Consultant, tá? Então, eu tenho diversas atividades, mas sempre na área, na camada de Midware, né? Servidores de aplicações, arquiteturas de aplicações e por aí vai, tá? Bem resumidamente. Aqui estão as minhas redes sociais e aqui são alguns dos meus hobbies, tá? Essas são as fotos que você geralmente me encontra nas redes sociais, tá? Quem já está me acompanhando, já me conhece, já está cansado de ver a minha cara. Beleza, e agora entrando no nosso assunto, né? Como é que essas peças se encaixam, né? Dessas últimas, vocês vão ver que eu vou falar muito das últimas apresentações que a gente teve, né? Como é que elas se encaixam, né? Como é que, qual é a relação entre essas apresentações e principalmente o que a gente vai falar hoje? Bem, a gente na última apresentação falou de transformação digital, né? Então, a gente vem falando sobre essa mudança de conceitos e até de nomenclatura que o mercado vem trazendo, né? A gente falava de services endpoints, que são, aliás, a gente falava de web services e agora a gente fala de APIs. A gente falava de aplicações que são monolitos e agora a gente fala de microserviços. A gente falava do modelo de desenvolvimento waterfall e agora a gente fala, todo mundo só fala de CICD, assim como só fala de microserviços. Aqui tem o container, né? A gente falava de servidores, a gente viu isso muito bem na outra apresentação, como é que era a computação lá antigamente e depois como é que veio com as máquinas virtuais, as VMs e hoje em dia como é que são com os containers. E, por fim, a gente também debatia muito de data center e agora a gente fala da cloud, né? Então, assim, resumidamente, para quem perdeu aquela, para quem não pôde ver a segunda apresentação, a transformação digital é você incorporar elementos tecnológicos para alavancar o seu negócio, né? Lembra, você como empresa, você sempre quer estar tendo competitividade. E como é que você tem isso? Você automatiza os seus processos, você inova o seu processo, né? Então, assim, resumidamente, transformar digitalmente, a transformação digital é isso. E com esse movimento, você acaba tendo essa inovação tecnológica, tá? E hoje a gente vai focar mais principalmente aqui, ó, nessa parte aqui, nessa coluna daqui, mas também ao mesmo tempo citando aspectos desses outros elementos, né? Assim, embora a gente entre num nicho, a gente não deixa de esbarrar e falar sobre outros assuntos, Beleza? Beleza. Então, né, assim, isso foi um outro ponto da outra apresentação também. Você entende que, assim, beleza, o João, ele falou da transformação digital massa. Excelente, eu entendi. Mas, assim, cara, como é que eu começo, né? Tipo, é absurdamente grande. Como é que eu vou transformar digitalmente o meu negócio, né? Para conseguir mercado, para conseguir espaço. Então, a gente também citou isso nessa última apresentação, né? A gente, vamos dividir, né? Vamos pegar e dividir o problemão em probleminhas e vamos analisar um por um e ver o que a gente consegue trabalhar a partir daí. E isso é o que a gente chama de DevOps, né? Na verdade, DevOps, ele é muito mais do que isso. Para alguém que é mais literal, está vendo agora eu falar isso, vai querer até tacar pedra em mim. Mas eu vou me explicar, a gente vai entender mais isso para frente. Mas, em suma, o DevOps, ele vem muito para preencher essa lacuna que traz essa necessidade que a transformação digital traz e essa necessidade que a gente tem de pegar esse grande problema e dividir em problemas menores e começar a entender o que é específico de cada caso, tá? Vamos entender melhor. Bem, primeiro um conceito, tá, gente? O que é DevOps? DevOps, se você está aqui me vendo e nunca, aliás, nunca me conheceu, já me conheceu lá da apresentação do início lá, mas nunca ouviu falar de DevOps, né? Aqui é um conceito, né? Aqui do lugar mais genérico de todos, é o Wikipedia, né? Então, vamos ver se esse conceito faz algum sentido, tá? Bem, o DevOps é um conjunto de práticas que combinam o desenvolvimento, que combina o desenvolvimento de software e as operações de TI, tá? Ele tem como mira, ele mira encurtar o ciclo de vida do desenvolvimento de sistemas e prover uma entrega contínua com alta qualidade, ponto. Então, se a gente parar para analisar só essa frase, embora seja uma única frase, ela é extremamente densa, tá? A gente está falando de uma prática que vai combinar o desenvolvedor, quem desenvolve com quem opera, tá? Como assim quem opera? Geralmente, quando você desenvolve um software, você passa, geralmente nas empresas são assim, você passa para alguém instalar esse software em algum ambiente, tá? Independentemente do que você tenha feito, tá? Então, são dois times que trabalham, a galera da operação, né? Que administra os ambientes, vê questões de segurança, instala o seu software e você tem o você, o desenvolvedor, né? A pessoa que desenvolveu. Então, são dois times, tá? Então, ele combina essas duas práticas. Isso aí já é importante. Bem, ele mira encurtar o ciclo de desenvolvimento do software. Por quê? Quando a gente fala, e aí a gente vai voltar aqui nesse slide toda hora, né? A gente fala disso aqui, né? A gente fala disso aqui e a gente acaba, quando fala DevOps, fala um pouco de cada coluna dessa, né? Quando você trabalhava nesse modelo, waterfall, onde você primeiro levantava, depois especificava, depois desenvolvia, depois implantava, você tem, você acabava tendo um problema muito grande, que era o quê? Se você errasse numa etapa anterior, você acabava tendo as outras etapas mais à frente com esse erro estrutural, né? Ou seja, se eu fiz uma especificação errada, se eu fiz um levantamento errado, eu vou ter um desenvolvimento e uma implantação errada. ou talvez eu nem entregue, tá? A porcentagem de não entrega de produto, de resultado nesse modelo aqui, é muito grande, tá? Então, quando a gente fala de encurtar o ciclo de desenvolvimento, isso significa quebrar essas barreiras. Tem uma forma de eu conseguir entregar com maior qualidade, com maior frequência, tá? E, continuando aqui, DevOps é complementar ao desenvolvimento ágil de software. Muitos aspectos do DevOps vêm da metodologia ágil. Então, a metodologia ágil, ela já fala um pouco disso, né? Ela já fala de você ter entregas menores e que agreguem mais valor, ao invés de você esperar até o fim para fazer uma entrega gigante e, consequentemente, ter problemas gigantes. Um desalinhamento gigante de informações, porque, entendam, nem sempre o que o seu cliente pediu no início para você é o que ele vai querer no fim. As necessidades mudam, né? Dependendo do que você está fazendo, talvez de hora em hora, o entendimento do problema a ser resolvido já mudou. Então, você não pode se dar esse luxo de querer só entregar no fim, tá? Bem, então, como é que era antes do DevOps? Bem, o jeito antigo é, você desenvolvia, buildava, construía, né? Passava para um analista de teste, notem que aqui tem uma barreirinha, é proporcional, é intencional mesmo, a gente vai entender por quê. Você passava para alguém testar, essa pessoa de teste falava assim, beleza, massa, está funcionando. Você passava para alguém implantar e depois você passava para alguém operar, né? Operar é aqui no nosso cenário, é resolver problemas diários, né? Ver como é que a aplicação está se comportando, analisar os logs, receber os incidentes e por aí vai, tá? Então, essa era a forma antiga de se fazer as coisas. Bem, e como é que é com o DevOps agora? Com o DevOps, a gente... Opa, passei um slide aqui. E com o DevOps, a gente quebra essa barreira, né? Aqui é a cultura do DevOps e ele vem como se fosse essa bola de demolição aqui e quebra essa barreira entre esses dois times. Ou seja, esses caras aqui, né? Junto com os desenvolvedores, eles vão estar mais juntos e certos papéis vão até sumir, tá? E eles vão sumir nesse cenário tradicional aqui para ganhar espaço em outros cenários, tá? Então, assim, quando a gente fala, né? Assim, o que é o DevOps? DevOps, ele é nada mais, nada menos que uma cultura, tá? E é uma cultura muito forte de você ter vários aspectos tecnológicos, organizacionais, tá? E corporativos mesmo. É uma forma de se pensar mesmo, tá? É uma forma muito mais integrada. E você não tem só o DevOps, como você também tem o DevSecOps. É como se você tivesse um terceiro time aqui, tá? Essa parede tivesse aqui bipartida e você tivesse o time de segurança. E a pergunta é, por que se preocupar com a segurança de aplicações, né? Lembrando que a gente está aí indo para a quarta revolução industrial, que é a inteligência artificial, né? Então, segurança, ciberterrorismo, cibersegurança, são assuntos que vão entrar cada vez mais na atualidade, nas notícias, né? Vão tomar as manchetes, né? Então, assim, por que que eu tenho que chegar até o meu fim do meu ciclo de desenvolvimento para me preocupar com isso? Eu tenho que me preocupar com isso desde o primeiro dia, né? Então, o DevSecOps, ele traz o time de segurança para agregar o time de desenvolvimento e operações e ele quebra essas três barreiras, tá? Então, como é que eu saio do papel? Beleza, você fala assim, pô, João, eu entendi que, cara, o DevOps é muito maneiro, tá? Ele é massa, pô, eu só quero ele 24 por 7. Mas, assim, como é que eu saio do papel? Porque até aqui, até agora, eu estou só no conceito. Como é que eu começo a implementar isso? Vamos entender, né? E aí, a gente entra mais no tema da palestra, né? Óbvio, o DevOps, né? Assim como a gente falou lá no início, quando eu falou das diferenças, né? Do waterfall para o CICD, Eita, deu uma gagueira aqui, da VM para o container e por aí vai. A gente falou, né? Aquele ponto, que aqueles são assuntos extremamente complexos e que o máximo que a gente vai poder fazer aqui é passar superficialmente por eles. O DevOps é igual, é um assunto extremamente complexo e profundo e que tem diversos desdobramentos. Aqui, a gente está aplicando mais para o CICD, né? Que entra junto do DevOps, né? Como uma prática também que visa facilitar a implantação do DevOps, tá? Mas vamos, antes da gente entender essa relação que é extremamente forte, vamos entender o que é o CICD, né? Bem, a integração contínua é uma prática de desenvolvimento do software onde os membros de um time integram os seus trabalhos frequentemente, integram o trabalho como um todo frequentemente, tá? Normalmente, cada pessoa integra, entrega, não, integra seu próprio trabalho, no mínimo diariamente, tá? E que vai levar a múltiplas integrações por dia, tá? Ou seja, ponto. Notem aí que a integração já vai acontecer diariamente. Ou seja, eu não vou esperar ao fim de uma semana. Eu estou num time, vamos supor, eu estou num time de desenvolvimento com mais três desenvolvedores. Estamos todos desenvolvendo. Utilizando essa prática, só essa primeira frase aqui, no fim do dia ou durante a tarde, isso pode ser combinado, isso tem tudo a ver com o DevOps também, isso pode ser combinado com o time, da gente integrar o que a gente fez às três horas da tarde. Ou seja, eu não perco o tempo que eu iria perder antigamente em ter que esperar uma nova atualização do meu colega. Eu já trabalho mais aderente à realidade, mais on the fly, mais real time, tá? Bem, voltando. Cada integração é verificada por um build automatizado, né? Uma construção automatizada, que incluindo testes, para detectar erros de integração o mais rápido possível. Então, aqui a pergunta, já que a gente tem aqui essa primeira definição aqui, a primeira pergunta é por que deixar para o fim a questão de você fazer a integração do trabalho dos seus outros colegas, dos seus outros co-workers, e os testes da aplicação? Por que eu tenho que deixar para o fim do ciclo de desenvolvimento, para o fim da entrega, para o fim da semana, ou para o fim do mês? Eu posso fazer isso diariamente, tá? E a ideia é aqui, antecipar esse tipo de coisa para você mitigar problemas, erros. O foco da integração contínua é isso, é você integrar continuamente, frequentemente, e o máximo possível, tá? E aí, a integração contínua, ela tem um melhor amigo, um primo, que é a entrega contínua, né? E ele fala, a entrega contínua é uma disciplina de desenvolvimento de software, onde você constrói o software de tal forma que o software pode ser lançado, implantado em produção a qualquer tempo, tá? Isso aqui, às vezes, acaba sendo, ele é mais fácil de atingir, ele é mais difícil de atingir que a primeira prática, e ele, às vezes, acaba sendo um pouco utópico, mas não impossível. Utópico, por quê? Porque, muitas vezes, na sua organização, a sua estrutura burocrática depende que, para que você possa fazer uma entrega em produção, e entregar resultado para o usuário final, você precisa, às vezes, de N acordos, de N aprovações de gestores e por aí vai. Mas, se você já tem isso desburocratizado, e lembrando, né, mais uma vez, a gente fala do DevOps, que ele fala dessa questão de encurtar o ciclo de desenvolvimento e, consequentemente, da entrega, a ideia aqui é, se o seu superior, se o seu gestor, seja lá, o seu colega, falar assim, vamos botar essa versão agora em produção. Ela tem que ser possível e passível de você fazer essa entrega sem você ficar se preocupando se a versão que você está subindo vai quebrar a aplicação. Então, quando você trabalha com essa mentalidade de entrega contínua, você tem que, toda a versão que você estabelece da sua aplicação, do seu sistema, seja lá do que for, ela tem que estar pronta para ir para a produção. É o pré-rec dele. Então, enquanto um fala de vamos entregar e integrar o nosso trabalho o mais cedo e o mais rápido possível, o outro fala, olha, a partir do momento que você tem um trabalho pronto, ele tem que ser cabível em produção. Ele tem que caber lá. Ponto. Senão, ele não está seguindo a minha prática de entrega contínua. Aqui, eu peguei essa definição num blog que é praticamente referência do assunto, que é do Martin Fowler, que é um grande ator, é um grande participante da leitura, da literatura sobre o desenvolvimento do software. No fim, eu deixo o link lá para quem quiser ler o artigo na íntegra. Bem, e aí, a gente falou, vamos relembrar, a gente contextualizou essa apresentação aqui, o que a gente está vendo com as outras, a gente viu como é que é essa necessidade do DevOps, a gente viu se é ICD, beleza, excelente. Mas, e a gente começou também a abordar como é que eu saio, from zero to hero, como é que eu saio e tenho resultado, como é que eu ponho a mão na massa, beleza, a gente já está entendendo que a ideia é desburocratizar e entregar com mais qualidade e com mais frequência. Só que, para isso, para que você tenha essa mudança, e assim, gente, essa mudança, ela é uma mudança pesada, isso não é algo banal, não, e para que a gente possa promover essa mudança, principalmente quando a gente está falando de uma empresa e que vai envolver diversas pessoas e vai envolver diversos interessados, a gente precisa modelar ou remodelar o nosso processo, então, a gente tem que falar, falou de ICD, a gente tem que falar de processo, e aí, por que eu digo modelar ou remodelar? Porque, para você remodelar, você já tem que ter, você não pode remodelar algo que não existe, ou seja, muitas vezes, você nem processo tem, e você vai ter que criar um, né, então, por isso que é modelar ou remodelar, tá, então, assim, o primeiro ponto é, para analisar distâncias, é necessário antes ter um processo, tá, ou seja, se você quer analisar, ah, o quanto tempo, a minha, quanto tempo eu estou levando para entregar um software em produção funcionando? Ah, eu estou levando X dias, tá, só que, para que você analise essa distância, você tem que ter um processo, né, ou o pior cenário, onde você não tem processo, você vai ter que analisar só a sua realidade, e aí, a ideia não é essa, a ideia é criar um, como se fosse uma espécie de um trilho de trem, para que todos possam desfrutar daquele processo ali, tá, então, para você analisar essa distância, você tem antes, tem que ter um processo, bem, e para tornar ele mais curto, você tem que reavaliar ele, né, sem um processo definido, a gente não tem certeza da distância, isso acaba sendo meio que óbvio, porque, se eu falo que de um jeito eu entrego o software em tantos dias, e o meu amigo do lado fala que entrega em menos tempo, mas usando uma outra forma, eu não tenho padronizado um processo, cada um está fazendo, é uma torre de Babel, cada um fala um idioma diferente, e não é isso que a gente busca, bem, e aí, quando a gente entende isso, a gente precisa, tanto para o cenário onde a gente vai estabelecer um processo, quanto para o cenário onde a gente vai remodelar ele, a gente precisa fazer certas perguntas, e aí, algumas perguntas são até mais técnicas, assim, o que precisa ser testado? Ah, eu quero entregar software em produção, mas o que eu tenho que testar? O que eu posso automatizar? Tá, então, por um exemplo aqui, beleza, eu sei que para eu entregar software, eu tenho que mandar um e-mail para os gestores das áreas, para que eles estejam comunicados, isso pode ser automatizado? Evidentemente que sim, tá, então, são essas necessidades que a gente pode, a gente tem que analisar, o quanto mais a gente automatiza, mais agilidade a gente ganha, e a ideia é essa. É necessário, aqui, esse questionário aqui, gente, isso aqui não é a verdade do universo não, tá, isso aqui foi algumas perguntas para apresentação, cada cenário vai exigir perguntas diferentes, é sempre bom deixar isso claro, não existem balas de pratas, tá, beleza, então assim, é necessário alguma aprovação manual, alguma notificação, alguém precisa ser notificado? Quem são os atores do processo? Né, ah, é o desenvolvedor, só, ah não, é o desenvolvedor, o chefe dele, o chefe da área negocial, e o arquiteto da infraestrutura, não sei, tem que ser analisado, e quanto tempo atualmente a gente leva para entregar algo em produção? Ah, levamos três meses, levamos um mês, levamos uma semana, levamos um dia, isso a gente também, são insumos que a gente tem que ter, quando a gente fala de modelar e remodelar processo, para atingir o CSD, e consequentemente o DevOps. Beleza, aqui uma animação, para a galera que está boiando, fica mais claro, tá, bem, aqui é o desenvolvedor, tá, e aqui é o, é o encanamento que a gente tem, tá, e a gente vai entender o porquê desse encanamento, tá, beleza, então a gente aqui começa com o desenvolvedor, vamos entender o que esse encanamento aqui está fazendo, é, um pouco mais tarde, tá, ele começa aqui, beleza, ele está desenvolvendo, tudo bem até aí, e aí ele joga o código dele, ele termina a funcionalidade dele, ele joga o código dele no Git, tá, um versionador qualquer, é, seja SVN, seja qualquer um, tá, para quem não sabe o que é Git, é, Git é um versionador de software, onde você põe o seu código fonte, ele gera uma versão, você põe uma nova versão, uma nova, você altera esse código, ele gera uma nova versão, e aí você tem versões do seu trabalho, tá, então, é, beleza, a partir desse momento, ele, ele, builda, né, ele, ele gera um executável, é, desse código, tá, então, beleza, eu comecei, é, desenvolvendo, e aí, eu joguei esse meu código no meu versionador, e agora eu tenho uma versão, isso é o processo atual, nesse nosso exercício aqui, tá, o cara desenvolve, guarda o código dele em alguma base, gera o pacotezinho executável do código dele, tá, beleza, após isso, ele faz os testes dele, né, aparecendo um pouco aquele modelo que a gente tinha lá, né, com as barreiras que a gente falou aqui, né, então, voltando lá, é, ele tem os testes, tá, ele pode mesmo fazer alguns testes, ou ele manda para alguma analista de teste, tá, e, depois, ele joga em desenvolvimento, tá, aqui é um, um, um cenáriozinho bem, bem fictício, bem de exercício mesmo, tá, ou seja, ele já jogou em desenvolvimento, fez alguns testes, vê se o que ele fez, tá de acordo com o que foi pedido, tá, e a partir daí, ele acha que a versão dele está ok, ele acha que trabalhou legal, ele, o time, ele joga para o cenário, é, para o, para o ambiente de homologação, onde o ambiente que, muitas vezes, o cliente vai avaliar se o que ele pediu foi implementado corretamente, tá, e após isso, eu tenho dois caminhos, eu, o cliente pode falar, olha, não foi isso que eu pedi, volta e refaz, e aí eu tenho uma falha, ou ele pode falar, não, cara, está excelente, parabéns, vocês trabalharam muito bem, e vamos pôr isso em produção para os usuários finais usarem, tá, então notem que eu tenho aqui, isso aqui, na verdade, esse encanamento aqui era para ser uma animação, eu esqueci de pôr mesmo, mas notem que aqui eu tenho uma ordem, eu tenho uma sequência, é como se fosse um encanamento mesmo, tá, ou seja, e notem que essa, 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 analogia ao encanamento, ele faz muito sentido, porque um termo que a gente usa muito quando a gente fala de CSD é pipeline, e se a gente falar de pipeline, e você pesquisar essa palavra, significa encanamento, porque a ideia aqui é um encanamento mesmo, é um pedaço de cano conectado ao outro, e você tem essa, esses, essas, digamos, essas torneiras, essas regulagens, para você parar o fluxo, ou muitas vezes você biforcar o fluxo, tá, e a gente vai entender como é que esse modelo aqui, mais teórico, mais conceitual, ganha vida tecnicamente, tá, então assim, aqui é um pouco o nosso, digamos assim, o nosso estudo de caso, tá, onde a gente está remodelando aqui, reanalisando esse processo aqui, tá gente, beleza, e aí, vamos agora um pouco para a realidade, né, vamos sair um pouco desse campo do conceitual, e vamos falar um pouco, né, vamos botar mais a mão na massa, tá, a gente tem aquela aplicação lá de ping pong, que a gente utilizou lá nas outras, na última apresentação, tá, ela está aqui nesse, repositório meu aqui, tá público, fica à vontade para baixar, para analisar, para me criticar, por favor, a gente está aqui para isso, e ele tem quatro endpoints, né, ele tem quatro saídas aqui, de execução, então, se eu bato no barra ping, se eu acesso barra ping, ele responde o pong, é um joguinho de ping pong, representa uma jogada, se eu bato no pong, ele responde ping, se eu bato em match, ele me responde, com as informações da partida, e se eu bato em referee, ele me, é o árbitro, então ele para a partida, tá, é um exemplozinho bobo, para a gente entender, e poder implementar isso, tá, beleza, então, como é que, qual é a arquitetura proposta, como é que a gente vai fazer o nosso, né, a gente falou, falou, a gente falou, 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 e como é que a gente sai, do, do, da teoria, vamos para a prática, tá, então aqui no nosso exemplo, a gente vai utilizar algumas ferramentas aqui, tá, eu vou tentar explicar cada uma delas, assim, levemente, para que fique fácil, para quem não entende muito, e para quem entende muito, todo mundo está na mesma página, tá, então, inicialmente o nosso código já vai estar no Git, ele já está lá no GitHub, nesse link aqui, tá, beleza, uma vez ele lá, a gente vai buildar ele, a gente vai gerar um pacote, tá, compilado dele, a gente vai testar ele, a gente vai analisar a qualidade dele, e a gente vai implantar no ambiente de desenvolvimento, ah, João, por que você não levou até a produção, né, por que você não fez um ambiente fictício de produção, porque aqui, para o nosso cenário, que é um cenário, assim, a gente está numa apresentação, o tempo não é tão grande, eu acho que a gente vai conseguir mais valor, se a gente analisar um cenário menor, tá, então, é, aqui, esse Maven, que está escrito aqui, é a tecnologia que a gente vai usar para empacotar e para testar, o Sonar Cube é uma ferramenta da comunidade, em que você pode analisar estaticamente, ele analisa o teu código fonte, e dá possíveis bugs, problemas já conhecidos, ele ajuda a você elevar o seu nível de qualidade de software, e se a gente relembrar o que que o DevOps, ele pratica, o que que o CICD também pratica, é você entregar com mais qualidade, ou seja, agora falando na área prática mesmo, você vai precisar de ferramentas que te entreguem isso, tá, ou você vai ter que reescrever tudo do zero, que não é uma prática legal, né, não vamos reinventar a roda, tá, beleza, e esse ambiente de desenvolvimento, ele vai estar no nosso conhecido e amado OpenShift, que a gente viu lá na última apresentação, ele já está aqui todo configurado para o nosso exemplo, aí você me pergunta, beleza, o que que são esses pilares aqui, e o que que esse mordomozinho aqui é o Alfred do Batman, o Alfred aqui é o Jenkins, é uma ferramenta para integração contínua, e entrega contínua, onde nele eu consigo criar diversas, diversos mecanismos para facilitar o meu desenvolvimento de software, eu consigo fazer testes automatizados, eu consigo fazer notificações, eu consigo rodar scripts, eu consigo fazer muita coisa ali, tá, e na verdade existem até ferramentas melhores do que ele, mas a gente, a ideia aqui, vamos se manter simples, tá, isso aqui é só uma imagem para dizer que o Jenkins vai suportar essa operação como um todo, beleza, beleza, então, vamos, vamos partir, vamos mostrar o código, tá, beleza, vou aqui, tá gente, eu vou aqui compartilhar aqui, vou mudar aqui, e vou compartilhar aqui a minha outra tela, tá, do OpenShift aqui, eu sempre apanho aqui para fazer essa parte, calma aí, vamos ver se é esse aqui, ah, muito bem, esse aqui, bem, então aqui, a gente tem um projeto, aqui no OpenShift já, chamado CICD, onde ele vai concentrar todas as ferramentas que a gente está usando aqui para o nosso caso de estudo aqui, tá, então aqui eu tenho um Jenkins já rodando, e eu tenho um Sonar Cube aqui rodando com o seu banco de dados, tá gente, então aqui, vou ver se eu consigo abrir ele aqui para mostrar a cara dele para vocês, e assim como eu vou ver se eu consigo abrir aqui o Sonar também, tá, beleza, deixa eu logar aqui, para não verem minha senha super secreta, beleza, o Jenkins vai demorar um pouco mais para ele aparecer, mas enquanto isso vamos ver no Sonar aqui, mostrar aqui para vocês, bem, essa aqui é a cara do Sonar, tá, eu já tenho aqui um, um projeto aqui rodando nele, tá, é, que eu já, eu já, quando eu montei aqui esse ambiente, né, ele já estava aqui funcionando, tá, é, e ele me, dá aqui as minhas, eu não sei se vocês estão conseguindo ver minha tela, tá gente, espero que esteja, ele, 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 ele mostra aqui, né, os, os meus, é, as minhas classificações para o meu código, é, o quanto de cobertura de teste eu tenho, um montão de coisa, né, ele é bem legal, tá, e ele ajuda muito a gente, é, não ter que perder tempo lá na frente com certos bugs, tá, é, ele é bem simples, aqui no nosso, no nosso cenário aqui também, ele não vai mostrar lá grandes coisas, né, a gente já tem aqui a aplicação de teste aqui, também analisada por causa do nosso exemplo aqui, a gente vai ver ele fazendo isso na íntegra, mas aqui não tem muito que também ser mostrado, porque a nossa aplicação também é bem pequena, tá, então, não, não, não tem lá grandes indicadores, tá, galera, beleza, o Jenkins aqui abriu, eu vou aqui mostrar para vocês, aquela hora que eu falei, não sei se vocês viram, é porque deu um lagzinho aqui na minha internet, beleza, beleza, aqui é o Jenkins, tá, ele é essa ferramenta de integração contínua, como eu tinha comentado, e a gente tem esse projeto aqui, CICD, a gente vai entender depois como é que ele veio aqui, e eu tenho esse job aqui, CICD, pipeline, onde eu tenho, né, aquele pipeline lá, aquele encanamento que a gente comentou, né, então, beleza, vamos, vamos, vamos ver aqui, né, a aplicação a gente já conhece, eu acho que a gente já pode pôr ela para rodar, tá, ah, não, antes disso, vamos mostrar aqui, eu estou com o Jenkins compartilhado, vamos ver aqui, o projeto, é, onde o nosso, a nossa aplicação de ping pong vai ficar, vamos ver aqui, beleza, aqui, é o projeto aqui dos Jogos Olímpicos, ou seja, aqui no nosso exemplo, né, esse joguinho de ping pong, ele vai atuar aqui, para, para os, para os, é, jogos da Olimpíada, os jogos digitais das Olimpíadas do mundo, tá, e aí eu vou ter um joguinho de ping pong aqui, e os diversos, é, atletas competindo, é, jeito excelente competir ping pong, né, mas tudo bem, é, competindo no mundo todo, tá, é o nosso caso de estudo aqui, então a nossa aplicação, ela vai estar aqui, tá, galera, beleza, então vamos rodar agora o nosso pipeline, e vamos ver o que que acontece, tá, gente, beleza, a gente, ah, só relembrando, a gente não tem nada aqui, é um projeto vazio, tá, se você não lembra, se você não viu a última apresentação, e não sabe, não faz a mínima ideia do que eu estou falando, é, o OpenShift, ele é uma ferramenta da Red Hat, ela é, ela é construída em cima do Cabernet, ela usa o Cabernet por baixo, e ela auxilia, né, aos seus usuários, a implantar essas políticas de DevOps, de agilidade, é, fornecendo uma ferramenta onde você consegue tornar o desenvolvimento muito mais fácil, e administrar esse desenvolvimento também, através de containers, tá, galera, galera, então, para quem perdeu, tá, e o Overview, e ele tem uma divisão lógica aqui de projetos, tá, eu posso ter N projetos aqui, a gente tem esse aqui de test, vamos ignorar, a gente tem o CISD, que a gente já viu, e a gente tem um dos Jogos Olímpicos, tá, beleza, ele está vazio, ele não tem nada aqui, ó, como é que vocês podem, vocês podem ver, tá, galera, não tem nenhuma imagem aqui, beleza, e aí, vamos fazer agora a nossa aplicação aqui, aparecer, é, naquela mesma, naquele mesmo modelo que a gente viu, né, é, eu não quero implantar manualmente, eu quero que seja algo automatizado, né, fazendo uma, uma comparação, como se fosse uma esteira de uma fábrica, eu vou botar o meu código ali, é, meu código fonte, né, digamos ali, cru, não compilado, e essa esteira vai levar ela até a implantação, e até o usuário, no caso, né, não é o nosso caso aqui, que o nosso aqui só vai ter desenvolvimento, mas ele vai implantar o nosso código, tá, galera, então eu só tenho que me preocupar em desenvolver, é essa a ideia, tá, beleza, então aqui, eu vou vir aqui, rezar para que dê certo, para não ficar de carão na frente de todo mundo, né, é, aqui, eu já tenho um build que eu já tinha rodado, vamos ignorar ele aqui, e vamos começar um do zero, tá, ele vai para o build 20, beleza, ele enfileirou, esse meu build aqui, tá, e ele já começou aqui, e ele tem um log, tá, gente, ele gera um logzinho, que fica dentro do Jenkins, tá, para a gente analisar caso dê algum problema, tá, e vamos deixar ele aqui, é, rodando, ele vai demorar um pouquinho, se alguém tiver até alguma dúvida, é, manda agora, e vamos debatendo, porque ele vai demorar um pouquinho também, tá, gente, se a gente der uma olhada aqui no log, deixa eu fechar aqui, vou ver se eu consigo compartilhar, aqui, o log com vocês também, Beleza, então assim, ele já está rodando, tá, e aí, ele vai, o que ele está fazendo aqui por detrás dos panos, tá, galera, ele vai pegar essa codificação, que representa essa esteira, vai baixar, tá, ela também está no Git, eu posso passar para vocês também, ela, ele vai baixar essa codificação da esteira, a esteira, o pipeline em si, ele também tem um código que representa ele, tá, galera, não é mágica não, não sou Roudini, é, ele vai baixar, e ele vai começar a executar esse código, nesse código da esteira, vão estar aqueles passos que a gente viu na apresentação, tá, então vamos ver aqui, aqui ele já, vou voltar para a tela do OpenShift, que aí eu consigo, mostrar para vocês, um jeito melhorzinho, bonitinho, beleza, aqui ó, então ele tem essas etapas aqui, que são etapas que eu programaticamente defini, tá, então aqui ele está baixando o código fonte, da esteira, aqui ele está, é, exibindo algumas variáveis de ambiente, a gente vai ver esse log mais completo lá para frente, tá, e ele está, se a gente relembrar lá da apresentação, ele está buildando a nossa aplicação, tá, ele pegou o código fonte puro, e está gerando um pacote a partir dele, beleza, e assim, é, vamos, vamos utilizar esse tempinho aqui, é, para abordar até outros aspectos, né, que a gente, não adianta, não dá para correr, tem que ficar aqui, beber água, gente, tem que ficar aqui esperando mesmo, é, ah, essa aplicação aqui, ela é em Java, ela está em Spring Boot, é, uma pergunta que pode ser feita, ah, o pipeline, a ideia do CICD, de tudo que você está mostrando aqui, só serve para Java? Não, ela é uma ideia que ela, ela, o correto é que ela seja agnóstica a tecnologias, ou seja, aqui é um ideal, tá, gente, eu tenho que, eu posso e devo, no caso, construir para qualquer tecnologia, ou seja, se você tem uma aplicação em Node, ou se você tem uma aplicação, é, em Python, ou em R, ou em PHP, você, ou até para mobile, você pode desenvolver uma esteira, né, lembrando lá do que a gente viu lá na apresentação, né, a gente tem que remodelar o processo, a gente tem que fazer aquele questionário, a gente tem que entender a nossa realidade, é, e a gente constrói, é, essa codificação aqui, ou a gente usa uma ferramenta, que nos dá isso de uma outra forma, né, a gente não tem só o Jenkins, a gente tem, por exemplo, a, o Azure DevOps, da Microsoft também, que entrega, ele fornece isso também, bem legal, a gente também tem o GitLab, que também faz isso, o próprio OpenShift, essa aqui é a versão 3, na versão 4, já muda completamente, é um outro cenário, com uma outra tecnologia, é, bem mais atual, bem mais fácil de desenvolver, tá, galera, é importante sempre citar isso, notem, que aqui, as minhas etapas, estão dando todas, é, ok, tudo verdinho, óbvio, não é pagar vergonha aqui, dá erro, na frente de vocês, espero que não dê agora, tá, mas a ideia é que, eu posso ter inclusive etapas, galera, que, como se, é, esperando uma aprovação, tá, é, do tipo assim, alguém, algum ator, tendo que vir aqui, e aprovar a minha ação ou não, tá, isso também é possível, tá, galera, é, e aí eu tenho sucesso aqui, tá, é, ele fez o deploy, ele está dizendo aqui que fez o deploy, será que ele fez mesmo? Para não ter que compartilhar aqui a outra tela, eu vou mostrar aqui mesmo, aí, lembra que o projeto não tinha nada, e aí ele começou a aparecer aqui, né, ele, 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 apareceu aqui a minha aplicação funcionando, tá, e aqui o meu container, vamos ver aqui o meu container, né, se está ok, se está rodando, aqui, aparentemente, também está legal, né, vamos ver se o que o Maida está falando é balelo ou não, beleza, vamos acessar ele aqui, eu vou compartilhar aqui a minha outra aba aqui, beleza, e aí, se eu vier aqui, e botar barra ping, ele respondeu o pong, vou aumentar aqui, porque a galera deve fazer espalho, pô, o cara, o cara não aumenta, maluco, deixa eu ver aqui, aqui, beleza, tá, ele respondeu o pong, se eu botar aqui, pong, vai responder ping, se eu botar, referee, ele, para a partida, é o apito do juiz, e se eu botar aqui, barra match, ele me diz o tempo de duração da partida e os jogadores, beleza, galera, então, a gente tem aqui nossa aplicação funcionando, e aí você fala, cara, brother, excelente, cara, eu só quero agora programar e o pipeline vai resolver para mim, pô, excelente, eu também concordo, né, mas a ideia, a pergunta agora é, o que acontece se eu tiver uma modificação no meu código, né, se eu aumentar aqui o tempo de duração da partida, eu posso talvez adicionar aqui, né, uma nova jogada, um super ping, um super pong, né, o que acontece, tá, galera, vamos ver aqui, beleza, aqui no nosso cenário, a gente vai causar, né, um redeploy, a gente vai reemplantar nossa aplicação, então aqui, eu vou aqui mostrar o meu OpenShift de novo, e aí, e galera, caí aqui, hein, parada ficou tão frenética que eu caí, beleza, vou compartilhar aqui minha tela aqui de novo, aqui de volta aqui com o meu OpenShift, e, né, lembrando que a gente agora vai causar o redeploy, beleza, estamos aqui com o nosso redeploy, né, e aí, a gente vai rodar o nosso redeploy o quê? Vamos reemplantar o nosso programa, o nosso software, tá, a gente já tem, lembrando, né, que a nossa esteira, ela pega o código que a gente botou lá no versionador, lá no kit, né, a gente vai entender, vai debulhar um pouco mais isso, para não ficar muito também no campo imaginário, então vamos iniciar o nosso pipeline aqui de novo, tá, e vamos ver se ele vai rodar, beleza, ele está rodando aqui agora, e aí o resultado que a gente tem que esperar aqui é que ele faça o redeploy da minha aplicação, posso deixar ele aqui rodando e ir para um outro projeto? Pode, ele é assíncrono, eu não preciso ficar aqui esperando ele acabar para eu sair aqui dessa visão e ir para outro, tá, ele vai demorar um pouquinho, e enquanto isso aí, galera, mais perguntas aí, senta o dedo na pergunta aí, galera, nossa aplicação está aqui respondendo, como se fala na televisão, é estabilidade técnica, todas as melhores famílias acontecem, problemas técnicos, Beleza, aqui ó, nosso pipeline já começou, ele vai seguir até as mesmas etapas aqui, tá, gente, vai reanalisar o nosso código, e a gente vai analisar o resultado disso no final. Enquanto isso, ah, beleza, ele já está buildando, enquanto isso, vamos abrindo aqui já o, o log aqui da nossa, do nosso primeiro, da nosso primeiro run do nosso pipeline, primeira vez que a gente rodou ele, já vamos deixar aqui aberto carregando, e quando ele terminar aqui, vamos abrir o segundo log, para a gente comparar um pouco as diferenças, tá, e quando ele terminar aqui, Beleza, já está acabando já, galera, vamos com calma, vamos aguardar, quem espera sempre alcança, eu sei que demora um pouquinho. Beleza, aqui ele já está quase acabando, vai acabar a análise de código, e ele vai fazer o redeploy, e aí como é que a gente vai ter a certeza, que ele fez o redeploy, ou ele apagou tudo e regerou, né, então vamos olhar aqui, vamos ficar aqui agora, olhando a nossa aplicação, e vamos ver o que acontece com ela, tá, galera, é, muita atenção aqui para essa área daqui, tá, e para cá também, tá, 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 E aí Beleza galera, aqui já temos uma mudança Notem que aqui ele já começou a aparecer Build, hash 2, is running Ou seja, a image stream do nosso projeto Notou que uma nova imagem está sendo empurrada Ou seja, uma nova versão da minha aplicação Com, nesse exemplo elucidativo aqui Com alterações, está sendo empurrada Então ele empurra no registro do OpenShift E isso, lembrando lá daquela nossa primeira apresentação As aplicações no OpenShift podem ter esses gatilhos Que ficam observando as imagens E esperando essas alterações para fazer esse redeploy É automático Então ele notou que uma nova imagem foi empurrada E já causou o redeploy automático da nossa aplicação Vamos ver se ela continua respondendo Beleza, vamos aqui para a nossa tela E compartilhar a tela da nossa aplicação Nessa nova versão aqui, fictícia Funcionando Beleza? Então aqui, o nosso ping aqui voltou a funcionar Está funcionando E se eu mandar aqui pong Ele também vai responder ping Ou seja, está funcionando E aí você vira para mim e pergunta Tá, beleza, eu entendi Você falou, tudo mais Mas assim, como é que eu vou ter certeza? Então eu vou mostrar aqui para vocês O log da nossa primeira vez Que a gente rodou aqui o nosso pipeline Se vocês notarem aqui Vamos ver o log completo Porque aí a gente vai pegar na íntegra aqui o que ele fez Então notem aqui Que ele já começa baixando do git Aquele código que eu falei Que é responsável pela esteira Ou seja, o primeiro passo Ele baixa o código da esteira Beleza? Ele baixou e ele vai começar a rodar essa esteira Beleza? Aí lembra lá Que aquela primeira etapa que eu tinha Era de imprimir variáveis Ele imprimiu uma variável aqui de teste Está funcionando Excelente Agora vamos baixar o código fonte da aplicação Que ele está baixando Git, fetch e tudo mais Beleza? Qual é a versão da minha aplicação? Ah, versão 1.0 snapshot Aqui, clone realizado com sucesso Essa é a versão da minha aplicação Vamos gerar Vamos fazer o build dela Vamos gerar um pacote Vamos transformar esse código fonte em código compilado Excelente Beleza Fizemos isso Baixamos todas as dependências Todas as dependências Baixa, baixa, baixa Baixa bastante coisa Espero que não tenha passado também Vamos aqui mais fácil Beleza E aí vamos começar aqui Fazer os nossos testes A gente aqui no nosso exemplo Não tinha nenhum teste unitário desenvolvido Mas se estivesse aqui Seria o momento De rodar esses testes E aí no nosso processo A gente pode até mapear eles De uma forma Que se no teste unitário Não deu sucesso O pipeline já para aí E o cara não implanta Em desenvolvimento Beleza Mas no nosso exemplo aqui Está passando Beleza Vamos mandar para o SONAR Para ele avaliar A qualidade do nosso código Beleza Ele também está mandando aqui Baixa as dependências do SONAR Essa aqui é uma etapa Que tende a ser mais curta Porque ele manda para lá E ele não espera o retorno Também é possível esperar o retorno do SONAR O SONAR Ele devolve uma classificação A, B, C É como se fosse uma nota da escola mesmo É possível a gente obter esse retorno E trabalhar em cima dele Beleza galera E aí uma vez que ele fez isso Ele terminou aqui Ele deu sucesso Ele passou o SONAR na nossa aplicação E aí ele começa a fazer Aqui Ele bota assim Olha A aplicação ainda não existe Ou seja Ele foi conferir no cluster do OpenShift Se essa aplicação existe Ele fala Olha a aplicação ainda não existe Ela é nova Tá E aí ele começa a fazer aquele nosso Aquela nossa conhecida Aqueles conhecidos passos Que a gente viu Na outra apresentação De geração de imagem E tudo mais Utilizando O pacote que a gente compilou Nas etapas acima Beleza E aí ele empurra a imagem no OpenShift E sucesso Tá Essa foi a primeira vez Que a gente Botou o nosso pipeline para rodar Tá Agora vamos ver a segunda vez aqui E vamos ver o que ele dá Beleza Aqui já é a segunda vez Tá galera E aí ele faz a mesma coisa Tá Ele exibe aqui Mesmo E aí eu já vou pular aqui para baixo E aí Porque tem uma mensagem que ele põe A aplicação já existe Ou seja Eu não preciso Fazer todos aqueles passos Que aqui Que foram feitos naquele primeiro De geração da aplicação Porque notem Quando a gente viu lá no OpenShift Ele só empurrou a imagem E a aplicação foi atualizada Automaticamente Mesma coisa aqui Ele só está atualizando a imagem Se a gente comparar Aquele primeiro log Tem mais etapas E aí ele está esperando aqui O redeploy Waiting for rollout to finish One old replicas Are pending termination Ou seja Ele vai esperar A réplica antiga Cair para pôr uma nova Com as nossas alterações Tá galera E isso Encerra esse nosso exemplo aqui Tá Só Para fim mesmo De Matar A cobra O monstro pau Vamos Aqui ver Só um último cenário aqui Compartilhar aqui Com vocês também Eu vou Vou deixar Isso está no meu git também Tá galera Mas eu vou deixar direitinho Para que vocês possam baixar Esse código depois Tá Não sei se já foi 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 Esse aqui é o código Responsável por fazer Toda aquela esteira Tá Ele é desenvolvido em Groove Nessa versão aqui Do Jenkins E do OpenShift E aí notem Que tudo que a gente viu Lá no log Está aqui O clone O teste Análise do código E aí E aí notem aqui Se o ping pong Já existe Ele dá a mensagem E redeploy Se não Olha quanta coisa a mais Ele faz Tá galera Então É isso Tá Eu acho que Cumprimos aí A O nosso amigo aqui Pediu o zoom no OpenShift Vamos botar aqui o zoom no OpenShift É Acho que a gente cumpriu aí Com tudo Tá Beleza Deixa eu Estou aprendendo a usar isso aqui Galera Tem que ter paciência Beleza Aqui Galera Pediu o zoom no OpenShift Aqui Beleza Aqui Então vou dar um zoom aqui Esqueço que vocês estão vendo O meu browser é pequenininho mesmo Beleza Aqui Acho que agora melhorou Então aqui no OpenShift Resumidamente Eu tenho aqui A média de consumo De core de CPU E de Isso aqui não são megabytes Ele tem um lugar aqui Que você aperta Que ele te mostra É como se fosse microbytes E aqui também Eu estou usando Um milésimo de core de CPU Tá Aqui ele mostra o nível de saúde Da minha aplicação Ela está rodando Esse aqui é o nome Do meu deployment Da minha aplicação No caso Eu estou na terceira versão dela Eu já subi É a minha terceira versão Dentro aqui do OpenShift Ela é baseada Nessa imagem Que a gente subiu Tá E eu tenho aqui Uma rota configurada Que aceita Tráfego externo Ou seja Eu aqui Quando eu estou fora do cluster Lembrando que o OpenShift É um cluster São várias máquinas Trabalhando entre si Então quem está fora desse cluster Pode acessar através dessa URL Tá galera É mais ou menos por aí E aqui é o log Da nossa aplicação Aqui ó Do Spring Boot Tá Nossa aplicação aqui rodando Aqui ó BD E aqui eu estou dentro do container Tá Aqui ó Estou dentro do container Beleza galera E é isso Ah E aqui estão o nosso environment Nossas variáveis de ambiente Lembrando que o nosso pipeline Também fez isso Óbvio Você pode questionar Assim do tipo Ah eu vi lá Quando você apresentou o pipeline Que certas etapas Estavam engessadas Pô isso é correto? Não Não é Mas lembrando que isso aqui É um exemplo muito pequeno A gente tentou aqui Pegar e mostrar uma palinha O correto Assim o legal Que aquilo O seu pipeline Ele seja o mais genérico possível E para que você consiga atender Cada vez mais E mais casos Tá galera Mas ele aplica aqui Um Config map E já O nosso pipeline Ele já aplica Esse config map Esses dados de configuração E põe a nossa aplicação Para consumir As configurações A partir dele E é isso E é isso gente Galera Por favor Se vocês tiverem Mais alguma coisa aí Por favor Já falei demais A gente ficou mutada aqui gente Nossa A última palestra Eu estava aqui Ficando bastante atenção Muito Falou bonito Obrigado Obrigado O pessoal está elogiando bastante Pô que legal Fiquei prestando Bastante atenção Porque é a área Que eu quero seguir A parte da DevOps Então Eu fiquei prestando Bastante atenção O pessoal elogiou bastante O pessoal aqui no WhatsApp Para mim também Elogiando bastante Quer falar uma coisa Xilin? Tranquilo Eu estou falando mutado aqui Eu estou falando mutado aqui Gente Obrigado aí Pelas perguntas E vamos começar A responder elas aí Mandem mais perguntas Eles mandaram Obrigada E boa participação Arrasou hein Valeu Obrigado a vocês aí Eu vou botar aqui Umas perguntas na tela Que o pessoal mandou Lá em cima Opa Foi O que você acha De colocar uma regra Para deploy Só ser realizada Se os testes passarem Opa Valeu Grande Adriano Aquele abraço Cara Eu acho excelente Mas assim Isso Pelos clientes Que eu passei Isso depende muito Da realidade Do cliente E o quanto Isso vai impactar Ele diretamente Ou não Como eu sou um pouco Mais radical Eu acho que Pelo menos O teste unitário Eu já nem digo Tanto Tá Mas o sonar Eu acho que ele Deveria ser sim Obrigatório Da sua aplicação Ter um mínimo De padrão de qualidade Ali né Tipo A partir de 60% Você não implanta Nem desenvolvimento Nem produção Seja lá o que for Lembrando Galera Eu acabei As perguntas Vão vindo A gente vai lembrando Eu posso ter Vários pipelines Tá galera A ideia Assim Ela é tão ampla Que eu posso ter Um pipeline Só para desenvolvimento Um pipeline Só para pôr em homologação E um pipeline Só de produção E mudar as regras A partir dali Tá gente E eu posso ter Um pipeline De infra De setup Inclusive De criação de projetos No OpenShift Ou em qualquer outro lugar Tá Tem uma outra aqui Relacionada A banco de dados Deixa eu falar Um pouquinho Me dá a palavra rapidinho A Chile Vai A Chile Pergunta A Chile Não Não Peraí Antes de tudo Tá se coçando Antes de tudo Eu vou liberar Aqui o formulário De presença Tá pessoal Então enquanto a gente Vai respondendo Interagindo Já vão preenchendo Os formulários E acompanhando Vamos lá galera E mais uma perguntinha Assim Quando a gente olha Um assunto como esse Tão complexo Profundo E hoje em dia A gente tem internet Para você começar Por diversos lugares Mas é tanta informação Que você não sabe Nem por onde começar Então Dá uma base aí Para o pessoal Por onde começa O que estudar Plataformas O que você indica Para a galera Cara Compartilho Da sua dor E da dor De todo mundo Porque eu também Passo pelo mesmo dilema Tá Isso aí eu acho Que é um dilema Da profissão mesmo E eu acho Que vai acabar Sendo de qualquer profissão Porque a gente Cada vez gera Mais e mais dados Assim Eu aprendi muito Observando E conversando Muito com as pessoas Que sabem muito Mais do que eu Vocês nem devem Ter notado Que eu falo muito Eu indico Fortemente Aqueles artigos Eu vou até Pôr o link aqui Vou até parar Aqui o compartilhamento Da minha tela E vou pôr o link Aqui Dos artigos Sobre o CICD Do Martin Fowler Tá galera Eu acho Que é um bom caminho Aí Assim Não faz a mínima ideia Nunca ouviu o assunto Ali é um excelente caminho Vou botar Vou botar aqui no chat E aí Vocês compartilham Com a galera Tá Um dos problemas Que eu vejo muito Hoje em dia É muita informação Mas pouca orientação É É isso Tem muita informação Mas você não tem Um caminho para traçar Então tem horas Que você começa a bater Informações Sem de informação Que você já sabe E começa a cansar Tem gente que bate Nessa tecla Você cansa De ver a mesma coisa Sim Legal Tem tudo aquilo Né Esses fóruns Eventos Palestras Tudo isso Esse mundo tecnológico Faz as pessoas Desenvolverem essa parte Né Cara Isso é muito importante Assim Eu sou muito Eu fui da época Da enciclopédia Então Tipo Você tinha que gostar Realmente de ler E hoje em dia O acesso ao conhecimento É absurdamente mais fácil Então assim Você entrar em uma plataforma Como por exemplo A Udemy Ou alguma outra Dessas plataformas de curso Dá uma pesquisada lá Tem cursos muito legais Assim como você falou Nos fóruns Nas palestras também Eu consumo muito livro Eu gosto muito de ler livro E compro mesmo Tá Então E compro alguns cursos lá também Dá uma olhada lá Vê as avaliações E com certeza Você vai achar cursos muito legais Lá sobre esses assuntos Lá seria um excelente lugar Assim Tipo Não sei por onde começo Compre um curso barato Com uma avaliação legal Veja o que esse cara fala Que informação Que conhecimento ele me passa Depois compro um outro curso Bato essas informações Faço o trade-off O que foi bom ali Que não foi lá E vice-versa E cai pra dentro É fórum Stack overflow Pergunta Tem que cair pra dentro Galera É perder vergonha E botar caralho Eu tô mutada Sim Tô falando mutada também Hoje é o dia do mutado Tô todo mundo aqui Eu sou mestre Não é como você falou Até também Como o professor Fucuda Falou ontem Não adianta também Achar que Dependendo só da faculdade Você vai conseguir Aprender tudo Porque não tem A faculdade não tem como Promotizar todas as linguagens Possíveis e impossíveis E tem muitas áreas Na computação Na área da computação A área de TI Então tem que pesquisar Procurar Fuxicar Perguntar Ver Ir nos eventos É muito importante Eu acho muito importante Eu crescer muito Foi ir nos eventos Fazer palestras Ver palestras Então acho que isso é muito importante Sim Não E Eu acho isso essencial Cara Assim A faculdade Ela vai te dar O norte Assim Obviamente que Cada vez mais A gente tem Como por exemplo Vocês são prova viva Disso Uma faculdade competente Que tá se alinhando Com a realidade do mercado Mas mesmo assim Assim É É É uma briga até um pouco desigual Porque a gente tá falando De tecnologias Com roadmap Às vezes de seis meses Então Então não tem como você Sair com todo esse know-how E tendo que aprender Um zilhão de coisas Cara É o que eu costumo falar Assim Tipo O tudo é muita coisa Então assim O cara fala assim Ah eu sei tudo Pô brother O tudo é tudo Ninguém sabe tudo Sacou Assim As coisas vão se inovando E a tendência é cada vez Mais e mais e mais E conforme você vai envelhecendo Vai ter um cara Mais novo do que você Estudando muito mais do que você Então Saiu até um vídeo De uma De uma desenvolvedora Falando exatamente isso Hoje eu tô aqui Trabalhando Amanhã Tô dormindo Amanhã quando eu acordar Já tem alguém Bem mais novo que eu Sabendo muito mais que eu Tem informação Crescendo Coisas Nascendo E é muita coisa Não tem como saber tudo Com certeza Com certeza Vou pegar aqui a pergunta Da Fernanda Maida Como podemos realizar Entrega contínua Em bancos de dados Aí ela botou embaixo Versões de views Exemplo Versões de views Que fornecem dados Para dashboard Ai Olha Maneiro esse aí Agora Pergunta capciosa Cara Esse aí Eu teria que Essa pergunta Eu teria que pensar mesmo Porque pelo que eu tô entendendo Que você tá falando E pelo que eu te conheço Ô Fernandinha Você O ideal seria Você ter algum outro tipo Cabe nesse cenário Tá Você poderia Dado Esse cenário Fictício Você poderia ter Esse cenário Da sua pergunta Nos pipelines Mas você teria que ter Ou talvez Outras aplicações Te auxiliando Para atingir isso Ou talvez Até outros plugins Dentro do Jenkins Você tem N plugins Para fazer N coisas Então talvez Algum plugin Que pudesse Se conectar A sua base De dados Ou iniciar Alguma Alguma rota Alguma rota Camel Também Alguma rota De integração Que eu acho Que o cerne Uma coisa De banco Que já Me possibilita Acessar Uma procedura Ou uma view Para iniciar Esses dados Popular Esses dados Nas bases Ou desenvolver Alguma solução De integração Utilizando um Camel Um Apache Camel Pensando em Escalabilidade Também Tem outra pergunta Aqui Que também Uma pergunta Que eu fiquei com dúvida Na hora que você Estou mostrando É porque A aplicação Simples Pequena Com pouco código Tem um deploy Tão demorável Então Eu acho Que isso aqui Flávio É do meu ambiente Mesmo Porque esse cluster Aqui que eu peguei Ele Ele está com Uma lentidão Mesmo Inclusive Para abrir O Jenkins Mesmo E também Tem um outro fator Fator número um Fator número dois Lembrando Lá naquela outra Apresentação Que a gente Viu Que O container Ele é efêmero Então Se a gente Parar Para rever O log A gente Vai ver Que ele Baixa As mesmas Dependências Do Maven Toda vez E isso Causa Uma lentidão Evidentemente Porque toda vez Ele vai ter que Baixar as mesmas Coisas Se eu tivesse Como ter Dentro do container Uma área Persistente Que no caso Aqui eu não Acabei não botando Para fins de exemplo Para que o nosso Laboratório Nosso laboratório Fosse o mais simples Possível Consequentemente O tempo Ia ser bem menor Porque você Não ia precisar Baixar os mesmos Dados De novo E de novo Então O ambiente Aqui Que eu acho Que meu ambiente De exemplo Da palestra Ele está um pouco Devagar mesmo Até eu anotei E essa questão Do espaço Eu acho Que ela ia Do espaço persistente Ela ia ajudar Muito nesse cenário Porque a aplicação Em si Ela é bem pequenininha Ela é feita Para ser ultra Enxuta Então Não é a aplicação Eu tenho uma Maneiro Eu tenho uma pergunta Manda DevOps Aliado com a segurança Funciona? Cara Então Outra pergunta Complicada Vocês estão Me deixando aqui Complicado Cara Funciona Assim O DevOps Ele em si Ele já é uma Assim Ele A palavra que traduz Ele é cultura Na real Então assim Você tem que mudar A cultura da empresa Você tem que mudar A forma Com que A galera que trabalha Tem que mudar A forma de pensar Da galera que trabalha Entendeu? Então isso Você está falando De desburocratização De diversos processos De diversas coisas Que você tem que parar Para ver Pô Faz sentido E quando a gente Fala de segurança Segurança é uma área Que Eu tenho alguns amigos Que trabalham Na área de segurança Que eles sempre falaram Para mim Eles falaram assim Cara O cara Ele pode não querer Gastar dinheiro com nada Mas com segurança Ele tem que gastar Porque senão Ele vai ser invadido É só uma questão De tempo Entendeu? Então assim Funcionar funciona Mas tem que ser bem combinado Assim Tem que se deixar claro Desde o início Que o processo Do DevOps Como um todo Independentemente De ter segurança Ou não É um processo Que vai te levar A rever Muitos processos Em que Várias áreas Vão ter que abrir mão Você vai ter que mudar A composição das equipes O DevOps Ele também fala disso De mudança de composição Das equipes Então por exemplo Se você tem Um cenário Onde A parte Que cuida Os administradores De bancos DBAs Eles tem uma interferência Grande no desenvolvimento Do software Com o DevOps Você vai ter que Reanalisar Porque ele também Preza A liberdade Dessas equipes Em cima Do seu próprio software Tá Então Possível É Tudo é possível Mas tem que ser Bem planejado Porque a chance De dar ruim É muito alta Tem que ser muito bem Estruturado Perfeitamente Vou Vou fazer uma pergunta Aqui agora Um pouquinho Na área Polêmica 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 DevOps É tratado como Profissão Não cultura Por que você acha Que isso Surgiu assim Porque todo mundo Traz aquela coisa Do DevOps Mas ele é muito mais Como profissão E não como cultura Cara Eu acho que vocês Marcaram Vamos fazer umas perguntas Fiz pro barbudo Porque tipo assim Isso é mais um pouco A minha opinião Sabe Tipo Toda a experiência Que eu tive com DevOps De fato É cultura E eu participei De projetos Que isso ficou claro Que A maior Barreira A ser quebrada Não é a barreira Tecnológica É a barreira Cultural De como A organização Faz TI Tá Ponto Isso é um fato A gente não Dá pra mudar isso Beleza Aí você pergunta Beleza Mas eu também vejo Que a galera Fala muito de carreira Eu vejo hoje Muita galera Falando de carreira De DevOps É o cara Que ele sabe Gerência ambiente De microserviços Tá Então Eu vejo muito cara Se especializando Nessa área de DevOps Mais pra essa área Mais técnica De administração De container De cluster De cluster Open shift Cluster Cabernet E por aí vai E eu também vejo A abertura Pro lado profissional Do cara Que ele é especialista No conceito DevOps mesmo Que ele chega Assim um pouco Até como consultor Como líder técnico Como arquiteto Principalmente Pra levar o DevOps Pra empresa Lembrando que o arquiteto Ele também tem muito Essa missão De dar essa diretriz Tecnológica E consequentemente Organizacional Pra empresa Atingir Onde ela quer atingir Ele tem esse papel Também Então eu enxergo Mas aí lembrando Que isso é um pouco Mais a minha opinião Eu enxergo Dessas duas formas Legal, legal O barulho Tá saindo muito bem Valeu É complicado Essa pergunta Eu tenho um colega As pessoas da área E eles às vezes Ficam escutando O pessoal falando Ah, profissão em DevOps Profissão em DevOps E eles ficam Mas não é a profissão Não é assim É como você falou DevOps é cultura É a cultura DevOps E aí Algumas pessoas Ficam falando Que é a profissão Aí a cultura E tem sempre Esse debate De o que é o que Sim Tem uma pergunta aqui Referente ao software Que você usou Existem outras ferramentas Além do Jenkins? Tem Ih, tem um montão Cara Tem Como eu falei Eu já vi Num cliente Já que eu atuei O uso do Azure DevOps Da Microsoft É muito bom É Eu No OpenShift 4 É muito usado O Tecton Tá Que ele Ele vem na verdade No OpenShift 4 Ele já vem até um pouco Digamos Embutido de fábrica Essa questão Essa questão Dos pipelines Tá Então De cabeça aqui Ah Uma outra também O GitLab CI Que tem toda Eu já vi Projetos bons Com amigos Que são até Muito mais capacitados Do que eu Implementarem Essa ferramenta E terem bons resultados E fazerem entregas Que alavancam Os clientes Com o GitLab CI Utilizando também O OpenShift O GitLab CI Fazendo toda a parte De integração contínua Porque o GitLab É um servidor Git Então você já tem ali Embutido Toda a parte De versionamento E consequentemente Tem abertura A ferramenta como um todo Você tem abertura De tickets Versionamento O desenvolvimento Do seu pipeline E por aí vai E o OpenShift Do lado Da Integra É entrega Contínua O continuous delivery E você também tem O Argo CD Que aí Eu não tenho conhecimento Eu nunca parei pra ver Mas eu tenho vários amigos Que usam E gostam muito Pra fazer também A parte de entrega É muito bom Eu tava vendo Você mostrando E tudo O meu trabalho Que eu tô agora A gente faz Eu sou da área de qualidade De teste Massa E nossa E ajudar Tanto a gente De teste Algumas situações Algumas partes Na área da aplicação Gerando log Etc Nossa Eu gostei bastante Já anotei tudo aqui Pra Porque Ajuda muito Facilita muito o trabalho Sim A ideia É que No início Quando você implanta Algo assim Nesse patamar É que no início Vai existir Uma certa resistência Por parte da galera Que tá trabalhando Porque Tenta entender Que Muitas vezes Você tá falando De cenários Onde você demora Uma semana Pra fazer Um deploy E você às vezes Mitiga isso Pra 10 minutos 30 minutos Tá Então inicialmente Existe uma resistência Mas a partir do momento Que você tem um modelo Amadurecido E é muito importante Citar esse Amadurecimento de modelo Que as pessoas Notem o proveito Que aquilo vai trazer Porque Assim No fundo No fundo No fundo Das contas A ideia É você trazer agilidade Entendeu Você Trazer agilidade Informação mais rápido Economia de tempo E por aí vai Não retém informação Né Então assim É Só que pra isso Pra você chegar a esse ponto Você tem que amadurecer Esse processo Que Na verdade Ele Extrapola O CICD Extrapola o exemplo Aqui Ele É o DevOps Como um todo mesmo Entendeu E aí assim Acaba facilitando Que no fim Facilita É o trabalho de todo mundo De quem testa De quem Sabe De quem documenta E você Acaba criando Políticas mais fortes De por exemplo De TDD Que às vezes Não se debate tanto Mas assim Lembrando até A pergunta um pouco Do que o Adriano Fez aí É essencial De você desenvolver Sempre alinhado Aos seus testes Né E você consegue Trazer isso um pouco Mais pra realidade Na minha visão É Eu juro que é a última Pergunta minha Eu juro Eu acho Como é que você Vê esse avanço Devox No mercado de trabalho Sua opinião Porque acho que Isso também é uma Questão muito de opinião Mas você trabalhando Ou estando Né Uma empresa grande Como é que você Vê isso Cara Assim Sinceramente Eu enxergo Isso é muito A minha opinião Assim Sabe Eu enxergo Que o Brasil Como um todo Não é muito preparado Não está muito preparado Ainda Entendeu Porque Quando você fala Aí De De grandes corporações Aí Você está falando De uma engrenagem Gigante Que você tem que girar Né E essas práticas Da agilidade Como um todo Ela vem para mitigar isso Né Um dos pilares dela É Pessoas acima de processos Só isso aí Já tem um valor Agregado Absurdo Que muitas vezes A galera Passa batido Né Então assim Eu acho que Hoje em dia O cara Que ele Não só o DevOps Tá Priscila Eu acho que A agilidade Como um todo Se ele Simplesmente Se vira para isso E a agilidade Em qualquer nível Tá Infra Desenvolvimento Governança Inovação Design Segurança Ele vai ficar Para trás Cara E assim Ou ele vai demorar Muito Para fazer uma entrega Integra Entrega Meu Deus De resultado Ou ele vai Assim Tem É aquele Tem uma palestra Que eu curto muito Que ela fala assim Mudar é difícil Acomodar é perecer Então vai perecer Entendeu Não tem muito Para onde correr Ela veio Para o Thiago O professor Thiago O professor Fucuda Tem alguma pergunta Eu tenho certeza Que tem A gente fala muito Eu falo muito Seja bem-vindo Aí Você sabe que Você é de casa Valeu Por mais uma Contribuição Sua Conosco Com a galera Que está assistindo E com certeza Outras oportunidades Vão surgir A gente vai estar Aí nessa Nessa Caminhada Juntos Nada Eu que agradeço E galera Pela oportunidade Pelo tempo De vocês E principalmente Quem está me assistindo Obrigado Por todo mundo Eu não tenho Nem palavras Gente Eu vou botar Aqui A gente vai botar Aqui no chat Para vocês Os links Que ele mandou Para a gente Os links Do artigo Dos artigos Também o GitHub Que é Também dele E o LinkedIn Então a gente vai botar Aqui E também Vamos mandar Aqui no chat Para vocês Poderem Não perder E não esqueçam A experiência Formulária Também É galera Formulária Exatamente Professor Fucura E aí pessoal Mais uma vez Vamos Vamos dar uma Reforçada aqui Porque é sempre bom A gente estar sempre falando Às vezes está chegando Gente nova A todo momento Provavelmente vai aparecer Também uma galerinha Aqui Uma galerinha ali Que vai falar Caraca Não coloquei o e-mail Igual E aí acontece Vamos lá Mas para reforçar Inscrições Para receber certificado Pelo Simpla Você precisa de cadastro No Simpla Não Você vai selecionar Seu agresso Botar seu nome Seu e-mail E vai chegar para você No seu e-mail Certificado No final da semana Da engenharia da computação E os links Vão chegar tudo por lá Beleza Final de cada live Formuláriozinho de presença Para vocês preencherem Conseguirem dar o match Mesmo e-mail Nos dois lugares É isso Só para reforçar Eu vou botar aqui agora Os artigos Para vocês Para não esquecer E o link É de um GitHub Dei Tem o Instagram Da Redbone Tem o nosso Instagram Pode chamar a gente A gente tira qualquer dúvida Que precisar Muitas pessoas já tem Meu número de telefone Também Pode me chamar lá Mandar mensagem Eu tenho certeza Que o professor Thiago Também responde os e-mails O professor Fucuda E o João também Com certeza Irá respondendo No LinkedIn Lá Agora Se vocês quiserem Professor Fucuda Gostaria de te falar As últimas palavras Parabéns João Paulo Maída Pela brilhante palestra Pessoal que está Gostando muito Como sempre Todas as suas palestras São brilhantes E agradecemos Mais uma vez Pela sua participação E pela sua adoção Como embaixador Da Radio Hat Academy Você é o embaixador Que adotou A Universidade Veiga de Almeida Então Se você quiser A gente convida você Para falar um pouco Da parceria Falar um pouco Dos recursos Que a própria Radio Hat Ela disponibiliza No site da Radio Hat Que tanto Os estudantes E os profissionais Que estão assistindo A nossa live Podem Ter acesso E a gente entende Que se eles estão Até essa hora Assistindo a nossa live É que estão querendo Aprender A aprimorar Os seus conhecimentos As suas competências E a Red Hat Ela tem muito Conteúdo Que está disponível No website E além disso Também Tem o programa De treinamento E certificação Da Red Hat Alguns treinamentos Já estão sendo feitos Pelos nossos professores Da Universidade Veiga de Almeida Mas a própria Red Hat Ela pode oferecer Esses treinamentos E programas De trilhas De preparação Para certificação Que são muito valorizados E a gente viu E a gente viu recentemente Na mídia Que após a aquisição Da Red Hat Pela IBM A IBM está Com um projeto Em estudo Para abrir o capital Da Red Hat E vai ser um IPO Trilionário Então Ou seja A perspectiva De oportunidade Junto a Red Hat Aumenta ainda mais E aí Quem está assistindo Pode ser que Consiga Boas oportunidades E a própria Red Hat Também tem Oportunidade De estágio E trabalho Que você Junto com O João Paulo Maída Pode Fazer um networking Para ficar Atento a essas oportunidades Tanto de treinamento Preparação Para certificação E até Para trabalhar Tanto na Red Hat Ou nos parceiros Da Red Hat Ou nos clientes Da Red Hat Que hoje É uma empresa global E não só Ela trabalha Com Linux Mas trabalha Com várias Outras Tecnologias Open Source E hoje É uma das Maiores empresas No mundo Que trabalham Com tecnologias Open Source E algumas Até poucos Conhecidas Pelo mercado Então por exemplo A Apache Camel A Red Hat É muito Trento Trabalho Com a Apache Camel A parte De gerenciadores Servidores De gestão De regras De negócio Então Além do Banco de dados Que são servidores De banco de dados E além dos servidores De aplicações Sistemas operacionais Nós já temos Dependendo Da empresa Uma corporação De grande porte Ela tem servidores Que armazenam Regras de negócio Em vez de estar Na aplicação Ou no banco de dados Vai estar no servidor De regras de negócio E a Red Hat Há muito tempo Já investe E trabalha Com isso E além disso A Red Hat Também É uma das Grandes Contribuidoras Não só Do sistema Operacional Linux Mas também Do próprio Java Então A Oracle Ainda é Uma das Grandes Contribuidoras Na tecnologia Java Até porque Ela adquiriu O Java Mas a gente Viu que agora Recentemente A própria Oracle Ela transferiu A especificação Do Java EE Que é o Java Enterprise Edition Para a Fundação Eclipse Então Hoje Quem vai A partir de agora Quem vai Fazer toda a gestão De evolução Do Java Enterprise Edition Que agora Vai passar Passou a se chamar Jakarta Enterprise Edition Porque Java É um nome Registrado De propriedade Da Oracle Então A Eclipse E a comunidade Não pode usar Esse nome Então A própria Oracle Também Permitiu Que haja Essa mudança E já A partir Do Jakarta EE9 Todas as bibliotecas Vão ser renomeadas Para Jakarta Em vez de Java Então Ou seja Vai ter um movimento Também De fortificação De participação Da comunidade Da URGS Também Para contribuir Na evolução Do Java Principalmente Na Enterprise Edition Então Então Acho que O João Paulo Maida Está convidado A apresentar Essas oportunidades Para vocês Também Claro Claro Eu faço Assim Das palavras Do professor As minhas Ele citou Elementos Extremamente Importantes E é importante Citar sempre Gente Que dentro Da Red Hat É sim São inúmeras Tecnologias E Provavelmente Vocês vão me perguntar E vão me questionar De coisas que eu não sei Tá Porque é muita coisa mesmo Então Mas por favor Me questionem Até porque Cada vez que eu sou Questionado Eu aprendo mais Eu acho que é por aí Tá O aprendizado Ele é sempre Um caminho de duas vias Ou você passando O que você sabe Ou você não sabendo Indo pesquisar E contribuindo com as ideias De fato O Java Assim Sofreu essa mudança Aí né Hoje em dia Se usa muito A OpenJDK Que a Red Hat Contribui ativamente Eu gosto bastante Eu só uso A OpenJDK É E Essa mudança aí Do Do JTE Vai vir com grandes mudanças Assim mais Para versões mais à frente Inicialmente São só mudanças de pacotes Mas De fato Serão mudanças aí Significativas Tá Um outro ponto também Técnico Que o professor citou É a questão Do Apache Camel Que é um ponto Muito interessante Né Que É Voltado Para Soluções de negócio A nível de integração Tá Ele é baseado Na obra Na obra Se não me engano Do Martin Fowler Daquela Padrões de integração Empresariais Se não me engano Eu vou pesquisar aqui rapidamente Mas eu confirmo É baseado nesse livro E são vários padrões Para você desenvolver As suas integrações É uma ferramenta Que hoje o mercado Gosta muito E tem Um amplo uso É bem confiável É É isso É melhor Isso aí pessoal Então Acho que Vamos encerrar por aqui Né Obrigada mais uma vez Pela participação de todos Pelos elodios Pelos comentários Pela participação De sempre Obrigada aos professores Obrigada mais E pela participação Que isso E Até a próxima pessoal Amanhã Estamos aqui de novo Não esqueçam De amanhã Não esqueçam de se inscrever Ah Não estou botada Graças a Deus É Não esqueçam de se inscrever Para as lives de amanhã É Amanhã eu também vou estar passando Nos grupos Do WhatsApp Telegram Mandando o link Para vocês Para vocês não esquecerem De se inscrever Porque a gente precisa Que vocês se inscrevam Para depois preencher o formulário Não adianta preencher o formulário Sem ter se inscrito Não adianta se inscrever Sem ter se inscrito Ajuda a gente Ajuda a gente Então nós precisamos Dessa confirmação Exatamente Então Se tiver qualquer dúvida Pode mandar mensagem As pessoas Que conhecem a Chila As pessoas que não conhecem Pode mandar mensagem Eu estou com vergonha A gente responde A gente gosta de responder Então Eu acho que é isso Muito obrigada Como a Chila falou Muito obrigada Professor Thiago Por ter chamado a gente Professor Fukuda Por ter chamado a gente Para ajudar aqui Amanhã à noite E que nós estaremos aqui Mediando as lives Muito obrigada Amanhã Por ter feito Essa palestra maravilhosa Por ter respondido tudo Tentei Tentei Seguem ele Lá no LinkedIn Por favor Obrigada Já botei o GitHub também E eu acho que é isso Gente Boa noite para todo mundo Valeu galera Boa aula A gente tem aula agora Boa aula Vamos lá guerreiros Valeu Até a próxima pessoal Até a próxima Obrigado Obrigado pelo seu tempo E todo mundo que está assistindo Valeu Valeu galera Valeu